Amém! Nós olhamos as estrelas Nós vemos o poder de Deus O poder de Deus Que você possa contemplar as belezas do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus Olhar pro céu E nas estrelas ver o teu poder Poder que já enxerguei Levanto pra viver As suas promessas E andar de novo Em teu glorioso mover Tenho sede Quero mais Deste Senhor Você pode trazer a sua oferta O seu dízimo neste momento Até o altar do Senhor E nas estrelas ver o teu poder Poder que já enxerguei Aleluia Levanto pra viver As suas promessas E andar de novo Em teu glorioso Em teu glorioso mover Tenho sede Tenho sede Quero mais Quero mais De ti Senhor De ti Senhor Tenho sede Quero mais Quero mais De ti Senhor Então manda Manda tua luz Vem e traz tua chuva Chuva que cura e faz renascer Faz meu deserto jardim de milagres Pra que a tua colheita Pra que a tua colheita eu possa viver Manda tua luz Vem e traz tua chuva Chuva que cura e faz renascer Faz meu deserto jardim de milagres Pra que a tua colheita eu possa viver Faz chover Faz chover Faz chover Faz chover Faz chover Faz chover Então manda Manda tua luz Manda tua luz Vem e traz tua chuva Chuva que cura e faz renascer Faz meu deserto Faz meu deserto jardim de milagres Pra que a tua colheita Pra que a tua colheita eu possa viver Manda tua luz Manda tua luz Vem e traz tua chuva Chuva que cura e faz renascer Faz meu deserto jardim de milagres Pra que a tua colheita eu possa viver Vai chover Vai chover Levante as suas mãos e declare chuva de bênção Vai chover Aleluia Vai chover Então vamos colher Então vamos colher Então vamos colher Vou colher Eu vou colher Pastor Atamara tem recado de Deus pra nós? Amém? Ei Deus mandou eu te dizer Deus Pare agora de sofrer Erga a cabeça Erga a cabeça Glória a Deus Glória a Deus A paz do Senhor Povo de Deus Amém Vocês estão bem? Amém Graças a Deus por isso Quero louvar a Deus Pela vida do pastor Helder Pastora Roberta Pelo privilégio e confiança Irmãos De estar mais uma vez Neste altar Para pregar a palavra do Senhor Quantos aqui vieram pra ouvir Deus falar? Toca no ombro do seu irmão e diga Ele já está falando Amém? É um privilégio estar nessa cidade Amo este lugar Amo vocês Amo esta igreja E quando o pastor Nos chama Nós não pensamos duas vezes Deixamos o ministério lá Com os obreiros E viemos aqui Participar dessa festa Com vocês Amém? Quem trouxe Bíblia Abra comigo No livro de Josué Capítulo de número 20 Glória a Deus É isso aí Tiago Se continuar assim Eu te dou um doce É Tiago o nome do sonoplasta Se continuar assim Eu dou um doce pra ele No final do conto É de Deus Josué capítulo 20 Quem achou Diga glória a Deus Glória a Deus Disse o Senhor a Josué Diga aos israelitas Que designem as cidades de refúgio Como lhe ordenei Por meio de Moisés Para que todo aquele Que matar alguém Sem intenção E acidentalmente Possa fugir para lá E proteger-se Do vingador do sangue Quando o homicida Quando o homicida involuntário Fugir para uma dessas cidades Terá que colocar-se Junto à porta da cidade E expor o caso Às autoridades daquela cidade Eles o receberão E lhe darão local Para morar entre eles Caso o vingador da vítima O persiga Eles não o entregarão Pois matou o seu próximo Acidentalmente Sem maldade E sem premeditação Todavia Ele terá que permanecer Naquela cidade Até comparecer A julgamento Perante a comunidade Ou até O sumo sacerdote Que estiver servindo Naquele período Morrer Então Poderá voltar Para a sua própria cidade Para a sua própria casa Da onde fugiu E você diga Glória misturado com aleluia Quem pode Aplauda a Deus Por esta palavra Isso Aplauda mais forte A palavra de Deus É que nos sustenta Nos alimenta Nos coloca de pé Pode se assentar Em nome de Jesus Glórias a Deus Olhe para cá Que eu vou ser bem breve O texto A qual nós lemos Deus Deus Vai dar uma ordem A Moisés E a ordem Que Deus vai dar A Moisés É o seguinte Moisés Quando vocês Estiverem próximos As terras De Canaã Fazei Ao redor Do Rio Jordão Seis Cidades De refúgio E Deus foi Ordenando A Moisés Só que todos Nós sabemos Que Moisés Não entrou Na cidade prometida Só que uma vez Que Deus fala Ele não muda A opinião dele Se Deus falou Algo ao teu respeito Irmãos Não é Ninguém Que vai anular O que Deus Disse Para você O tempo Se passa Agora Agora não é Ao povo De Israel Só que o nosso Deus é tão Bom Nosso Deus É tão Maravilhoso Que ele vai Resolver O dedo Dele Da bondade Misericórdia Na lei E quando ele Coloca o dedo Dele Na bondade Misericórdia Na lei Ele vai mudar Porque a lei Ela vai julgar A ação Do indivíduo Mas a graça O favor E merecido Vai olhar Para a intenção Do coração A lei Vai nos julgar Pelas nossas ações Mas a graça Vai nos olhar Pela intenção Do nosso coração Pois bem Quando Samuel Chega na casa De Gessé Ele está indo Aleluia Ungir o novo Rei de Israel Pela lei Mas quando ele Vai direcionar O óleo Pela lei Deus Prada lá do céu E diz Samuel Eu não olho Como tu olhas Eu não vejo Como tu vê A lei Pode reger a ação Pode ver a ação Mas Samuel Eu vou muito além disso Eu olho Para dentro do coração Eu olho Para a intenção Do coração Se tem Aleluia Sinceridade A minha graça Se apodera O meu espírito Aleluia Está sobre a vida dele Então Deus resolve Mexer na lei E a Bíblia vai dizer Que Seis cidades Quantas cidades? Quantas cidades? Seis cidades São separadas Josué Josué Agora está obedecendo Uma ordem de Deus Quando ele está No território De Canaã Ele vai separar Seis cidades Ao redor Do rio Jordão E lá em Deuteronômio Capítulo 19 Quando Deus Fala a Moisés Ele deixa bem claro Fazei Vias De acesso E cada cidade Faça uma Próxima Da outra Então eu já quero Lançar uma palavra De Deus Quanto mais igreja Mais salvação Quanto mais cidade De refúgio Mais perdão Quanto mais cidade Irmãos Não importa se tem Igreja do lado Igreja na frente É tudo para o reino É tudo para a glória Deus estava dizendo Moisés Fazem uma Perto da outra Por quê? Porque eu quero Que todos Tenham o acesso A ela Fazem vias De acesso Para que o povo Chegue até as cidades Só que a lei Que Deus Agora vai mexer Pela graça Pela bondade E misericórdia Ele vai deixar As seguintes regras Deuteronômio Capítulo 19 Vai continuar falando Se dois homens Estiverem Numa floresta Cortando árvores E por um acidente O machado do outro Cair sobre um E chegar a matar Acidentalmente Sem intenção Este indivíduo Tinha que correr De pressa Para dentro Da cidade De refúgio Por quê? Porque a lei Dizia Que era olho Por olho E dente Por dente Então se alguém Ferisse A família Tinha total liberdade De ferir também A pessoa Que cometeu o crime Então Deus vai dizer A Moisés Moisés Eu quero abrir Uma sessão E todos nós sabemos Que na lei Em que nós estamos Rege dois tipos De crime O homicídio Cuposo Que pelo nome É aquele homicídio Que a gente Comete sem intenção Sem premeditação Sem planejar Homicídio Cuposo É aquele que você Não tem intenção De fazer De ferir Mas o homicídio Doloso É aquele que alguém Planeja É aquele que alguém Executa É aquele que alguém Pelas escondidas Pelas espreitas Tem feito Para tentar Te ferir Aí Deus vai dizer Olha Quando alguém Cometer um homicídio Cuposo Ele pode Rapidamente Imediatamente Correr Para uma Dessas cidades De refúgio Por quê? Porque a família Poderia a qualquer Momento Vingar a morte Daquele Que o feriu Então quando Se cometia Homicídio Cuposo A vítima Tinha que correr Olha para o seu irmão Tem casos Não irmão Fala com vida Diga para ele Tem casos Que não é andando Que vai se resolver É correndo E Deus tem uma ordem Para alguém aqui Chega de andar 2019 É tempo de correr Qualquer que cometesse Tinha que correr Para dentro Da cidade De refúgio E quando Corresse Para dentro Da cidade De refúgio Tinha que parar Na porta Da cidade E é interessante Que a porta Que a cidade Só tinha Uma porta E quando A vítima O indivíduo Que cometesse O acidente Sem intenção Corresse Ele tinha que ir Para a porta Da cidade E quando Ele chegava Na porta Tinha um ancião E antes De ele entrar Para dentro Da cidade Ele tinha que Confessar Com seu coração Tudo aquilo Que ele fez A porta É Jesus Cristo João 10 Vai nos dizer Eu sou a porta E se você Quer ser protegido Pelo sangue Não tem outro acesso A não ser Pela porta A porta É Jesus E hoje Ele está dizendo Para entrar Para dentro E ter livramento Tem que confessar Porque aquele Que confessa Os seus pecados Alcançará Misericórdia Quando o indivíduo Parava na porta Ele começava A confessar Tudo o que ele fez Por quê? Porque naquela época Não tinha polícia Para investigar o caso Eram os anciões Eram os anciões Que delegavam A ordem De entrar Para dentro Ou ficar Para fora Da cidade Por quê? Se ficasse Fora da cidade O vingador Do sangue Tinha total Acesso De matar Irmão Se não fosse A porta Chamada Chamada Lá em Roma João Papa Que é a perdão Vai entrar Vai entrar Vai entrar Para dentro O ancião Diante Pisa no chão Pisa no chão Pisa no chão Diga O seu lugar É aqui Dentro Só que dentro Da cidade Refúgio Pastor Helder Tinha regras Tinha regras Tinha regras O irmão O irmão O irmão O irmão é o primeiro A abrir A igreja O último A sair Não precisa Nem o pastor Pedir Ele já está Fazendo Mas o tempo Vai passando E alguém Vai dizendo Já não é mais Bom ficar Dentro Está muito Chato Ficar Dentro É muita Exigência Ficar Dentro Da cidade Refúgio O pastor Exige Demais O pastor Cobra Demais Só que é melhor Ficar dentro Vivo Do que Lá fora Morto Eu vou repetir Porque alguém Não entendeu É melhor Ficar aqui Dentro Vivo Do que Ficar lá Fora mais morto Vai ficando Chato Demais Só que Alguém se esquece Que o vingador Do sangue Está às espreitas Porque o próprio Paulo vai escrever Irmãos O nosso adversário Ele anda Às escondidas Preparando Laços E armadilhas E o que tem De pessoas Querendo Nos atrair Para fora Mas hoje A unção de Deus Sobre a tua vida Que vai ser liberada Irmão Sabe imã Que atrai Você vai ser um imã Na mão de Deus Você não vai atrair Pessoas para fora Mas vai atrair Pessoas para dentro Todo convite De satanás Na porta Da tua casa Vai ser repreendido Porque quem vai começar A influenciar É você Você não foi escolhido Para ser influenciado Você foi escolhido Para influenciar Chega De um mês Está dentro E o outro mês Está fora Chega Labaracala Saiu De um mês Levantar as mãos E dizer que ele é santo E no segundo mês Você está lá Na roda Dos escarnecedores Hoje é noite De decisão Raabe Desça desse muro Tem uns crente Raabe Por aí Que não decide O que quer Só quer ficar Em cima do muro Só que Deus Deu uma ordem A Josué Josué Diga a Raabe Que tenha Um encontro Comigo Depressa Por quê? Porque hoje É dia De eu derrubar O muro Se não quiser Decidir Ele derruba O muro Aí eu quero ver Jerecala Saiu Começa a achar Defeito Dentro da cidade Só que Meia e volta Ele pensa É melhor Dentro vivo Do que fora Outro Por quê Que Deus Pediu Para Moisés Construir Construir As cidades De refúgio Ao redor Do rio Jordão Porque Jordão É novo Nascimento Jordão Não vivo Mais eu Mas Cristo Vive em mim Jordão Não é lugar De subir Jordão É lugar De descer E Deus Vai tratar Com alguns Na mão Arrogante Com nariz Empinado Que pensa Que igreja É lugar De passarela É lugar De desfile É lugar Ah não 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 Na mão Todo soberbo Vai na casa Do profeta E Deus Vai preservar Profeta De verdade Vai Ainda tem Profeta De verdade Que não é Comprado Por sapato Que não é Comprado Por roupa Olha Abaração Deus vai Quebrar A soberba De muitos Na mão Prepotente Arrogante Foi lá Na casa De Eliseu Eliseu Nem recebeu Camarada Geazi Diz Mas é na mão Chefe Do circo Comandante Homem Importante Diga a ele Que se ele Quiser ser curado Dessa lepra Que ele vai Até o rio Jordão E desça Sete vezes É o que? É isso aí Na mão Foi isso que ele Mandou dizer Mas Eliseu Sabe com quem Está falando Não interessa Porque aqui dentro Deus não olha Sua conta bancária Aqui dentro Deus não olha Sua posição Aqui dentro Deus não olha Se você é filho Do Zezinho Se você é filho Do bancário Não Aqui dentro É todo mundo filho Aqui dentro É todo mundo filho E se quiser cura E se quiser restauração E se quiser libertação Tem que descer Era Deus Dizendo Aqui na cidade Refúgio Tem Limite Ô pastor Olha a cara Sai O que é Mandou Deus vai Por limites Escute O que eu estou Dizendo Deus vai Por limites Lá fora É de um jeito Lá fora Você faz E acontece Mas aqui dentro Na cidade Refúgio Deus vai Colocar Limite É melhor Obedecer Diga para o seu irmão É melhor Obedecer Ele faz as seis cidades Só que número seis É o número do homem Número seis Não é a perfeição Deus manda construir Quantas cidades Seis cidades Mas para que se chegue A perfeição Precisa existir a sétima Precisa existir a sétima Vou apresentar para vocês A sétima cidade João capítulo oito Pega uma mulher Em ato de adultério E pela lei Ela precisa ser penalizada Com morte Pela lei Ela tem que ser ferida Do mesmo jeito Que ela fez Só que alguém Olha e diz assim Antes de tomar Qualquer atitude Vamos levá-la Para a porta Vamos levá-la Para a porta Ele está lá no templo Vamos ver o que ele tem Para dizer Porque pela lei Tem que morrer Pela lei Não pode receber perdão Aí vão levar A mulher Para a sétima Porta Perfeição Totalidade Plenitude Graça Favor Bondade Misericórdia Estão trazendo Uma mulher Está dizendo Pela lei Tem que morrer Pela lei Tem que morrer Aí Jesus Bem alabora Sai ao gracioso Nem da ibope Vai dizer Aquele Que não tiver pecado Começa a tirar A primeira pedra Porque eu não vi Ninguém chegar na porta E não ser absorvido Eu nunca vi Ninguém chegar na porta E não ser perdoado Hoje é noite De você se apresentar Adiante da porta Tem perdão Para a tua Vida Eles levam Para a sétima Porta Jesus Jesus A Bíblia é tão linda Tão maravilhosa Que eu disse Para vocês Que dentro da cidade Refúgio Tinha Tinha o que? Tinha regras E levante as mãos Que eu quero liberar Uma palavra profética Ano de 2019 Ano de 2019 É ano de obedecer Obedecer o que? As regras É ano que Deus Vai colocar limite Lá na porta Da tua casa É ano de Deus Provar quem é E quem não é É ano de Deus Balançar o muro Para alguém despertar E tomar uma atitude Ei, 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 ei É ano de você Mudar de ideia E viver os projetos De Deus É ano de você Deixar ser envolvido Pela presença Ser envolvido Pelo espírito E fazer A vontade De Deus Só quem recebe Esta palavra Alabora Suriacalaius Cidade de refúgio Lugar de segurança Lugar de livramento Lugar de proteção Só que a cidade de refúgio Não é lugar de apontar E nem de condenar Quando levaram A mulher para Jesus Jesus não condenou Nem acusou aquela mulher Cidade de refúgio Não é lugar de condenar De acusar De apontar Cidade de refúgio É lugar de abraçar Ninguém aqui É melhor do que o outro Porque todos nós Precisamos Estar dentro da cidade Todos nós Precisamos Estar aqui dentro A primeira cidade De refúgio Estabelecida por Deus Foi lá em Êxodo 12 Quando Deus Disse a Moisés Moisés Reúna o povo Cada casa Mate Mole um cordeiro Pegue o sangue Passe nos umbrais Da porta Asse o cordeiro Coma o cordeiro E estejam Dentro de casa Por quê? Porque a meia noite O anjo da morte Vai passar E aquele Que não estiver Marcado Aquele que não estiver Dentro da cidade Vai morrer Eu quero liberar Uma palavra de Deus Para a tua vida Deus vai poupar A tua casa De pé Haverá livramento Porque O anjo da morte Não vai tocar Não vai mexer Não vai entrar Não vai mexer Não vai entrar Porque Deus Está guardando A porta Da tua casa Deus está guardando A tua família Deus está Alabara Súria Até em protes Faz um carinho Seu irmão Novamente Diga Está entendendo O recado? Fica dentro Da cidade Aí alguém diz assim Eu vou mudar de cidade Porque o negócio Lá está estreito A ordem é a mesma É os sacerdotes Que se afrouxam Desculpa pastor A ordem para as cidades É a mesma Ninguém Ninguém Tem exceções É que tem sacerdotes Que estão igual a Eli Sem visão Sem coragem Para parar Para pôr limite Só que aqui Eu tenho certeza Que tem um sacerdote Aqui Usado por Deus E Deus Manda te dizer Pastor Helder Comece a exercer A unção E autoridade Que ele te entregou Ano de 2019 Exerça Coloca limites Coloca Deixa falar Deixa brigar Deixa sair Mas coloca limites Aqui dentro não Aqui não é bagunçado não Aqui quem manda É o Espírito Santo de Deus Aqui quem governa É Deus Aqui não tem Clonograma Para fazer culto não Aqui é o que Deus Manda fazer Aqui não tem Etiqueta não Aqui quem comanda É o Espírito Santo O indivíduo agora Está dentro da cidade Ele está sendo protegido E a ordem Para quem está dentro da cidade Você leu no texto Que só podia Sair De dentro Da cidade Quando o sumo Sacerdote Daquela Cidade Ou comunidade Morresse Só podia Sair Daquela Cidade Depois Que o sumo Sacerdote Daquele Local Morresse Eu vou repetir Porque alguém Não entendeu Só podia Sair De dentro Da cidade Quando o sumo Sacerdote Daquele Local Morresse O nosso Sumo Sacerdote Morreu Mas ao terceiro Dia Ressuscitou E ele Se levantou Para dizer Que nós Somos Livres Nós Somos Livres Paulo Em suas Cartas Aos Romanos No capítulo 7 Ele está Tendo uma Conversa Com Técio Seu Escritor Ele Diz Técio Escreve Aí Técio E no capítulo 7 Versículo De número 24 22 Primeiramente Ele vai Dizer Técio O que eu quero fazer Eu não faço Mas o que eu O que eu quero fazer Eu não faço Mas o que eu não quero Eu acabo fazendo Eu acabo cometendo Aí ele vai dizer Porque ele é um cidadão romano Ele vai dizer Miserável homem que sou Escreve aí Técio Quem me livrará Do corpo dessa morte Por que irmãos? Na lei romana Mais uma vez a lei Na lei romana Quando você cometesse Um assassinato A pessoa Tinha que ser amarrada O cadáver Era amarrado Junto ao teu corpo E você tinha que sair Pela cidade Para que todos vissem Que você era o assassino Daquele corpo Até a vítima Entrar em estado De podridão Para que aquela pessoa Fosse absorvida E nesta noite Deus me trouxe aqui Por que? Porque é tempo De se livrar Dos corpos É tempo De se livrar Das mazelas É tempo De se libertar Daquilo que não Aconteceu É tempo De se libertar Do ódio É tempo De se libertar Aleluia Da culpa Você não foi Culpado Deve que ser Deve ser assim Você não foi Culpado Ele vai dizer Miserável Homem que sou Quem me livrará Do corpo Desta morte Quem me livrará Dessa culpa Quem me livrará Dessa culpa Aí Tess A folha Te absorve É Ele É Ele Quem te abre A loba Ara Sai É Ele Que te absorve Dessa culpa É Deus Quem vai julgar A sua causa É Deus Que te absorve Alguém aqui Precisa ser absorvido Alguém precisa Se livrar Do corpo Alguém precisa Se livrar Da culpa Eu vou muito mais Além Porque o Espírito Santo Me dá liberdade Para isso Alguém precisa Se libertar Do abuso É Carla Sai Só Deus Sabe O que você Enfrentou Moça Só Deus Sabe O que você Passou Os seus sentimentos Foram feridos Abusados Mas Deus Hoje está Dizendo Eu te livro Dessa culpa Alabara Sai Eu te liberto Deste corpo Que está Te levando Para a ruína Por quê Porque eu tenho Liberdade Eu tenho Liberdade Hoje é noite De Deus Libertar Corações Hoje é noite De Deus Libertar Vidas Você não Volta Para casa Com esta culpa Dentro de você Você não Volta Para casa Com esse Desespero De morrer Dentro de você Você não Volta Para casa Com esse Complexo De inferioridade Dentro de você Deus Te torna Livre 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 Receba Liberdade Oh Oh Tem cadeia Se quebrando Lá Lara Sai Oh O indivíduo Que está dentro Da cidade Tinha que cumprir As regras Tinha que cumprir As cerimônias E uma das Das cerimônias Era que todo Indivíduo Que entrasse Para dentro Da cidade Refúgio Tinha que cantar Uma canção Ou você Pensa que Deus Vai te colocar Para dentro Para você virar Um robocop espiritual Porque tem gente Que antes de se Encontrar com Cristo Igual o pastor Dizia Descia Até o chão E hoje Quando está dentro Da cidade Refúgio Tem motivo Para se alegrar Vira um robocop espiritual Só que dentro Da cidade Refúgio Tinha regras Tinha o que? E todo Indivíduo Que entrasse Dentro da cidade Refúgio Tinha que cantar Uma Tinha que cantar Uma E quando Deus Deu a ordem A Moisés Para construir A cidade Ele também Deu a canção A Moisés Outra vez Que eu vim Eu conto Para vocês Qual é a canção Tá bom? Fechou? Ou vocês Querem saber? Todo indivíduo Que estava Dentro da cidade De refúgio Que estava Protegido Pelo Vingador Do sangue Tinha que cantar Uma E Deus Deu esta canção A Moisés Está lá Em Salmos 91 Por contrário Que muitos Acham que foi Davi Que escreveu Foi Deus Que deu a Moisés Esse salmo Todo aquele Que estava Dentro da cidade Tinha que cantar Uma canção E qual era a canção? Aquele Que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Onipotente Descansará Direi ao Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio E a minha fortaleza Porque ele me livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Veneciosa Ele me cobrirá Com as suas mãos E debaixo Das suas pernas Estará seguro Enquanto o vingador Está do lado de fora Tem crente Cantando Do lado de dentro Enquanto o vingador Está achando Que é mais um culto Tem alguém Do lado da cidade Dentro da cidade Dizendo Ele é meu escudo E broquel Não temerei Espanto noturno Nem seta Que é voida Nem mortandade Que ande na escuridão Porque mil Caíram ao meu lado Dez mil A minha direita Mas eu 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 Não Vou ser Atingido Atingido Obrigado Ela sai do carro Eu não vou ser atingido Ele esperava O sacerdote da cidade Morrer para sair E quando o sacerdote Morria Ele estava absorvido E podia voltar Para sua terra natal Só que pastor Como eu vou provar Para quem ficou Que eu fui absorvido Como eu vou provar Para quem Me conheceu Que eu estou absorvido A preocupação De muitos É provar Não é? Porque você volta Para casa Tem alguém dizendo O que você faz Tanto na igreja? A sua vida Não muda? Nada melhora? Só que Deus Está dizendo Eu vou provar Para alguém Porque quando Deus realiza Ele deixa Provas Evidentes É Deus Quem cuida De você É Deus Quem te absorve É Deus Que te limpa É Deus Que te mantém De pé Sabe por que você Está de pé? Porque os teus pés Estão dentro da cidade Refúgio E dentro da cidade Refúgio O mal não toca Dentro da cidade Refúgio A morte não leva Dentro da cidade Refúgio A enfermidade Até vem Mas ela vai embora Dentro da cidade As lutas Vêm Mas ela passa Dentro da cidade As tempestades Se levantam Mas ela diminui E como eu tenho Que provar Como eu vou provar Para alguém Que eu fui absorvido Como eu vou provar Para alguém Porque quando o sumo sacerdote Morria Você estava livre Para voltar Para sua terra natal E como provar Para alguém Que eu saí de lá Como um homicida Que eu estou absorvido Como provar Vem cá Vocês dois Por gentileza O indivíduo Ficava preocupado Dizendo Como eu vou provar Que eu fui absorvido Aí a ordem Da cidade é Você está livre Você está livre Pode voltar Para sua terra Aí o indivíduo Dizia Mas como Eu vou provar Que eu fui absorvido Aí o ancião Chamava Dois anciões Um na direita Um na direita Um na esquerda O indivíduo Na frente Dizia Não se preocupe Porque durante sete dias Esses dois anciões Esses dois anciões Vão andar com você Pela cidade E se alguém Estender o dedo Para dizer Lá vai o culpado Lá vai o assassino Esses dois anciões É a defesa Para dizer Não Ele foi absorvido Só que esses dois anciões Tem nome Salmos de número 23 Versículo 6 Certamente Certamente Que a bondade E a misericórdia Te seguirão Todos os dias Da tua Vida Quando alguém olhar Dizia É culpado Bondade E misericórdia É absorvido Quando alguém olhar É o pecador A bondade E a misericórdia A laboração Sabe por que você ainda Não deixou De estar Aqui dentro Porque todos os dias Quando você se levanta A bondade E a misericórdia Está te seguindo Sabe por que você Não entregou Os pontos ainda Sabe por que você Não entregou Os pontos ainda Porque a bondade E a misericórdia Tem te seguido Sabe por que A enfermidade Não te destruiu Porque a bondade E a misericórdia Tem te seguido Ninguém vai te acusar Porque Deus Vai te absorver Tem bondade Tem misericórdia Tem bondade Tem misericórdia Tem bondade Tem misericórdia Ah vai seguir Vai 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 Bondade e misericórdia É quem? Bondade e misericórdia Fez o que? Bondade e misericórdia Aí alguém pergunta Por que que a igreja Em vez de diminuir Cresce? Porque todos os dias Pastor Helder Mesmo cansado Às vezes dá vontade De entregar tudo Quando ele se levanta Da cama dele Ora sai A bondade e misericórdia A misericórdia Põe de pé Pra dizer Vai Só porque nós estamos De pé Por causa da bondade E misericórdia Só porque Essa igreja Está de pé Porque tem a bondade E misericórdia Seguindo todos os dias Só porque a bola perdida Não pegou Porque tem a bondade E a misericórdia Te cercando Todos os dias Por algum segundo Seja grato a ele Seja grato a ele Por algum Alabaração Levanta as suas mãos Eu sinto Deus Aqui nessa casa Alguém até fez Projeto Pra destruir Mas quando pensaram Que era o seu fim A bondade E a misericórdia Se levantou E disse Aqui não Aqui não Eu vou te dar Liberdade Pra você adorar É a bondade É a misericórdia Que te segura E te mantém É a bondade É a misericórdia Que se sustenta É a bondade É a misericórdia Seja renovado Seja renovado Seja renovado Seja renovado Seja renovado Seja renovado O que é? 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 O que é?